E a Bíblia diz que ela ficou 12 anos com essa boagia no seu corpo Porque aproximadamente até os 25 anos de idade Essa mulher se encontrava detritada Ela não tinha força, não conseguia caminhar Ela não conseguia andar Porque havia algo no seu corpo E trazia uma deficiência física Fazia com que ela não tinha força Para se locomover de um lado para o outro E quando estava dizendo Lucas Ele estava mostrando a situação dessa mulher O que estava se passando sobre seu coração O que estava passando sobre a sua vida Lucas estava narrando algo que como médico Ele podia dizer o que aquela mulher estava sentindo Ora, além de um exemplo de discípulo energético No capítulo 15, versículo 25 Que toda mulher que a raça de luz do sangue O que foi no meio todo o período da sua disposição E a era o zero, ele não E a era a força da sociedade Ela não podia ter o conflito da sociedade E a Bíblia impedia ela de ir ao vivo a dorada De ir ao vivo a dorada E a Bíblia impedia a desaclar Na família, aleluia E o Ciberio, uma mulher que não conhecia Não podia estar no meio da sociedade Não podia entrar no meio do povo daquela época Porque a vida diz que a mulher era considerada como mulher imunda E as pessoas imundas tinham que ficar a parte Não podia estar no meio da sociedade Como se é a primeira vez que ela não podia entrar menos o tempo Ela não podia fazer como você nessa noite E poder levantar a mão pra cima, adotar o nome da fé E me emprego para tanto sempre Aquela mulher, ela encontrava na sua frente Um obstáculo, algo que repetia De chegar diante da presença do Senhor Algo que podia fazer com que ela viesse a dorar o nome do Senhor E sabe, aquela mulher no seu coração Ela começava a olhar pra dentro de si E ver a sua dificuldade A circunstância que estava passando sobre a sua vida E sabe, os pensamentos que vieram Sobre o ator daquela mulher Nem sabe as palavras E ela mesmo sabe dizer Nem vão pagar Nem palavras A pessoa que sabe de uma volta A pessoa que sabe de uma vez E a pessoa que sabe de uma vez E a pessoa que sabe de uma vez E quando vai chegar o tempo da situação E eu venho na TPM A frente se com a boca de nada Vai ver no pulso do sangue E eu venho na TPM E eu venho na TPM Meune sentimentos doen Benson E eu venho na TPM dreams E eu venho na TPM E eu venho na TPM E eu venho na TPM E a pessoa que marathon O que é difícil é copiar, é alegre, mas é justiça de qualquer pessoa Encontrar-se com ela, e encostar-se com ela É considerada uma pessoa iluminar Ela era excluída da sociedade E ela não podia morar no Senhor Quando vocês caminharam, ela não podia voltar Submultar, vai virar seu nome, Senhor O que é considerada e mudar naquela mulher Palavra é o morado de Cristo É que a mulher judia, é a primeira roupa em Deus É a final do amor, a profeta que chegou e crescia A vida nos mostra, e essa mulher Ela estava ali gastando todos os seus bens Tudo o que tinha, ela tinha procurado os melhores velhos Tinha aí um dos melhores votos O plano que é só especializa sobre o problema Uma solução das coisas do seu problema A vida diz que eu pego a mulher Ela havia gastado todos os seus bens Tinha aí de um de um do outro E sabe, você se encontra aqui nesta noite Estra passando toda a luz semelhante E sabe, ó, é verdade Vamos completar a sua vida E vocês já tem procurado A solução de vários lugares E não tem contato a solução Vai ser uma coisa do Deus de Israel O Senhor Jesus Cristo Reveia assim, né? Como a Bássua que eu quero dar E esse mais presente nesta noite Ele pode agir no seu coração Na sua vida E nos parabéns, ó, sobre a sua vida E nos parabéns! Vem, vem! Não vou citar. Eu já vou... Eu já vou... se mencionou até a mulher ela não podia se apresentar no sinal do meu Grêmio até a mulher ela não podia acabar você até a mulher ela não podia agora Если put Down até a mulher ela não podia álou longtemps até a mulher ela era conseguida no meio da obra E ela me esperava, a mulher que não podia quando se desvios E voltava na remorragia, aleluia A lei que conhece os filhos do velho Que se acender, nunca passava os seus inimigos E ela era refechada, a mulher que se tornou vivendo Uma vida em uma missão E quando vocês falaram essa noite Na cama, na cama, na cama, na cama E quando vocês falaram essa noite E as pessoas morrem E quando vocês falaram essa noite Não estão recorrendo mais E essa é a pieta A minha pura do velho A minha pura do homem A minha pura do perfeito A minha pura do homem A minha pura do perfeito Mas eu realmente também não acho o que é! Eu lembro que josé A minha pura do perfeito A minha pura do perfeito A minha pura da palavra Eu quero mais Me breaker Gesú A minha pura do perfeito O que eu quero colours O que eu quero procedure Ou justiça Jesus Jesus Abra Jesus A vida diz que aquela mulher não ouviu falar das regras de Jesus Ela começou a ver que Jesus foi onde ele passava Aonde ele estava, algo acontecia Os cérebros eram da minha vista Os ronjos começaram a andar E aquela mulher agora Ela começou a pensar no seu coração Se eu estou sombrente, não ficava perto do seu destino Na hora do seu destino, eu me parei Por nada de conceito, a minha eternidade A vida é os mortos, ele não será nada A feita e o seu dinheiro A vida diz que esse homem, ele tinha os céus E esse cérebro estava doente E esse centurião, estimado aquele cérebro A vida diz que aquele centurião, eles vão acontecer Que Jesus foi onde ele passava em coisas de sauridade Ao que Jesus foi onde ele passava em nada E ele se levanta, ele vai até a presença de Jesus